Se você está enfrentando problemas na ativação do seu WhatsApp, o seu WhatsApp está apresentando essa mensagem, continua nesse erro, não avança para frente, você não consegue ativar o seu WhatsApp e não quer perder o seu backup de conversa, não quer desinstalar, limpar dados do seu WhatsApp, então fica ligado, depois eu vou te mostrar o que você pode fazer para poder conseguir ativar ele sem perder suas informações, sem perder nenhuma conversa, nada do tipo, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Rubim e você está no canal Neuralizando, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, entretanto as pessoas costumam assistir os vídeos pulando tudo e acaba não percebendo onde está o erro, estou aqui já com o WhatsApp prontinho para poder te mostrar o que você pode fazer para poder resolver esse probleminha, então vamos para a tela do celular Essa mensagem aqui aparece quando você está sem conexão com a internet, se você está conectado com a internet e mesmo assim ela continua aparecendo, então a gente precisa resolver isso de uma forma diferente E o que eu fiz para resolver isso? Será que é algo técnico? Será que é algo profissional? Algo mirabolante que eu vou te ensinar aqui para você resolver isso? Não! Eu vou te ensinar algumas coisas que você pode fazer para poder forçar o aplicativo a verificar novamente e você tentar ativar o seu WhatsApp sem precisar perder seu backup de conversa, porque eu acho que é isso que a maioria das pessoas não quer que aconteça E se mesmo, se você não conseguir fazer a ativação do jeito que eu vou te mostrar aqui, assista outro vídeo que eu vou deixar no final aqui, pois ele pode te ajudar a recuperar o backup de conversa caso você não consiga ativar da forma que eu vou te mostrar agora Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo Primeiríssima coisa que você deve fazer, se você está enfrentando esse problema, é vir aqui na Play Store, pesquisa pelo WhatsApp Aqui você vai verificar se você tem atualização, se você não tiver atualização, para você conseguir forçar para aparecer outras atualizações para você Você pode descer aqui embaixo e aqui onde está assim, você é um testador beta, você pode ativar o programa beta, espera alguns minutos e volta aqui para ver se tem atualização Por que eu estou falando para você atualizar seu aplicativo? Parece idiota, né? Mas, a verdade é que quando você faz uma atualização no aplicativo, pode ser que ele resolva aquele bugzinho que está acontecendo e volta ali a funcionar normalmente, tá bom? E isso, você vai estar atualizando ele sem precisar desinstalar, nada do tipo, né? Então, vale a pena tentar Outra coisa também que você pode estar fazendo, é vir aqui nos três pontinhos e clicar para atualização automática e deixar ele aí atualizando automaticamente Beleza, nada disso, tá? Você não precisa desinstalar seu aplicativo, tudo até aqui, tudo na Santa Paz, sem precisar desinstalar A outra coisa que você pode estar fazendo, é clicar sobre o aplicativo e depois vem informações e aqui informações o que você vai fazer Você vai descer aqui em permissões do aplicativo e você vai remover, tá? Vai revogar todas as permissões Vem aqui, ó, negar todas as permissões, nega tudo, principalmente conexão com a internet, tá? Você vai negar todas essas permissões, porque dessa forma, o que vai acontecer? O aplicativo vai pedir as permissões de novo e você pode, de repente, fazer com que ele identifique que você está tentando ativar e volte a funcionar também Outra coisa, no caso, a terceira dica, né? Para você estar fazendo aí no seu aplicativo é fazer o seguinte No seu celular, vem aqui em cima, ativa o modo avião do seu celular Porque assim, o seu celular vai ficar sem internet no modo avião, tá bom? E aí, talvez ele verifica também e consiga avançar A outra coisa que você pode fazer é clicar sobre o aplicativo, né? Você vai clicar sobre o aplicativo, depois vem novamente informações e aqui embaixo Pelo amor de Deus, gente, presta atenção, porque tem muita gente que assistiu meu outro vídeo sobre o assunto E fez coisa errada e depois veio falar que eu falei para fazer aquilo e perdeu todas as conversas Então, presta atenção no que eu estou falando, assista o começo, tá? A parte anterior e não apenas aquele pedacinho Então, vamos lá, o que você vai fazer aqui? Presta atenção, vai vir aqui informações do aplicativo Vai clicar em limpar dados E aqui você não vai clicar em limpar todos os dados Você vai clicar em limpar cache Porque quando você limpar cache, você não vai apagar as suas conversas, tá? Você vai limpar apenas o cache do aplicativo Não é as conversas, não é as fotos, não é nada disso Então, não limpa todos os dados, ok? Então, reforçando, não limpa todos os dados Aqui em outras permissões do aplicativo Você vai ver nessa parte aqui E todas essas que estão de verde Você vai colocar de vermelho Coloca assim, ó, recusar Todas elas você coloca recusar Mas por que isso, Rubinho? Eu não sei Só sei que funcionou comigo Pronto Feito isso aqui Agora, ó, por exemplo, essa aqui é de ler SMS do serviço Isso aqui serve para ler o código de confirmação Assim que ele chega sem você precisar digitar Tá bom? E também tem aqui da internet Aqui, ó Que você também vai recusar Deixa recusar de ativar ou desativar a internet Feito isso Você vai voltar lá no seu lindo e bonito WhatsApp Vai clicar sobre ele Vai clicar aqui em confirmar status do serviço Ele pode aparecer essa mensagem, né? Se ele estiver aparecendo essa mensagem Você vai voltar lá na Play Store Tenta fazer a atualização novamente Insiste, né? Verifica se não tem atualização Reinicia seu celular Verifica de novo se tem Se não tem Beleza Então agora Você vai aguardar durante um tempo Aguarda durante um tempo Volta aqui no seu aplicativo Então você vem aqui, ó E coloca número errado E aí digita o seu número correto, tá? Gente Isso aqui Vocês viram que eu modifiquei o número aqui Na verdade esse número não é meu Não sei nem de quem que é Tô testando esses números aqui Colocando qualquer número É simplesmente para poder demonstrar para vocês O que que eu fiz há um tempo atrás Para poder resolver esse problema Já tenho dois vídeos sobre esse mesmo assunto E esse aqui é o terceiro vídeo Se você quiser assistir E meus outros vídeos Vou deixar o link deles aqui no card Vou deixar também no final desse vídeo E esse é aquele momento Que você vai comentar aqui embaixo Se resolveu o seu problema Se não resolveu qual o modelo do seu celular E depois do que Que apareceu esse problema aí pra você Beleza? E esse é aquele momento Que eu peço que você deixe seu joinha Por dois motivos Primeiro para eu saber que você gostou desse vídeo E segundo que me ajuda muito A entregar esse vídeo pra mais pessoas Que eu odeio duas